Oi pessoal, tudo bem? Eu sou a Sueli Rezende e hoje eu vou mostrar pra vocês como recuperar a biquíni, a parte de baixo, a calcinha, quando tá apertado. Dá pra fazer com costura à mão, é super fácil. E não esqueça, pessoal, de se inscrever pra quem é novo e ativar as notificações. E também não se esqueça que os vídeos agora nesse mês de março serão às terças, quintas e sábados, a partir das 18h, sempre na hora da noite. Se vocês gostarem, já deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal se você é novo, aqui no botãozinho vermelho e ative as notificações pra ficar por dentro dos vídeos. E deixe seu comentário, que eu adoro responder os comentários de vocês, então vamos ao vídeo. Bora, bora? Corte as laterais do biquíni. Corte duas tiras de malha de 60 por 3 centímetros. Você pode cortar a cordinha maior, vai depender da sua necessidade. Dobre no meio e passe uma costura. Se for fazer a costura à mão, pode ser o ponto caseado ou chuleio. E na máquina você pode fazer o ponto zigue-zague. Pra desvirar é bem fácil, é só colocar um alfinete aí na ponta e passar por dentro e ir desvirando e puxando pra desvirar. Coloque a cordinha aí na ponta do biquíni e dobre-a pra ver a medida que você vai precisar pra poder costurar. Se for costurar na máquina, é só fazer o ponto reto ou o ponto invisível à mão. Depois é só passar a cordinha aí nesse buraquinho. Você pode passar de baixo pra cima ou de cima pra baixo. Aí passa dos dois lados. Pra finalizar é só dar um nozinho em cada pontinha das cordinhas e tá pronto aí o seu biquíni. Nesse segundo modelo eu vou fazer a mesma coisa, cortar as laterais. E fiz também a mesma coisa do outro. Dobrei pra poder tirar a medida da cordinha pra costurar. A cordinha aí vocês vão cortar uma medida, passe por dentro do buraquinho e fique dobrada. Daí a medida vai ser de acordo com a necessidade de cada um. Vocês vão cortar um elástico que dê pra passar por dentro da cordinha, mas corte um tamanho um pouquinho menor. É só passar o elástico por dentro da cordinha com a ajuda de um alfinete. E depois é só costurar em cada pontinha pro elástico não fugir. A cordinha tem que ficar assim ó, franzida. Com a ajuda de um alfinete é só passar por dentro do buraquinho. Pra finalizar é só juntar as duas pontas com uma costura. A costura você tem que deixar por baixo aí dessa parte do buraquinho assim, por dentro. Se possível dê um pontinho pra não ficar correndo e ficar aparecendo a costura quando você for usar. Pra finalizar é só fazer do outro lado. É necessário colocar o elástico por dentro sim, porque se ficar só com a cordinha ela pode esgarçar com o tempo. Aí o resultado é esse, mais um biquíni recuperado. No último modelo vocês vão fazer a mesma coisa, cortar as laterais. E eu cortei com 6cm por 50cm. Vocês vão cortar de acordo com o que dê pra poder costurar em volta da ponta do biquíni. Só dobrar passando uma costura zigue-zague na máquina, caseado ou chuleio a mão. Pra desvirar é só fazer a mesma coisa da outra cordinha que eu mostrei. Passar o alfinete por dentro e ir desvirando. Em uma das pontas vocês vão deixar 4 dedos sem costura. Costure a pontinha aí da cordinha, mais ou menos um dedinho, só pra dar pra encaixar aí nessa ponta. Aí vocês vão encaixar essa pontinha da cordinha na ponta do biquíni. E costurar aí a cordinha na ponta do biquíni com ponto atrás. Quando vocês puxarem assim, ó, já fica embutido, ó, a costura. Aí do outro lado, ó, ficou esse buraquinho, aí vocês vão costurar. Aí costura, pode costurar assim, ó, voltando. Pra costurar do lado avesso e não aparecer a costura. Aí vocês podem fazer o ponto chuleio, caseado. Chega um momento que vocês não vão conseguir mais, ó, costurar do lado avesso. Aí termina e puxa. Aí vai ficar só um pedacinho pra terminar a costura. Aí eu fiz um ponto chuleio mesmo. Vocês podem fazer o ponto invisível, o ponto atrás, de uma maneira que fique bem discreto pra não aparecer. Pra finalizar, vocês vão fazer em todos os lados. Depois é só dar um nó nas pontinhas das cordinhas e tá pronto o biquíni. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma